Deixa eu falar pra você aqui de uma tradição da cozinha popular francesa que caiu no gosto dos brasileiros. É o crepe francês e é uma opção a mais para avantajar a culinária. Põe na tela. Uma massa fina e suave, recheada a sua maneira, como você quiser. Assim é o crepe francês. Saboroso e fácil de fazer. Produzi-lo é uma oportunidade para quem quer uma renda extra ou investir na iguaria. Certamente, a culinária de qualidade sempre tem espaço no mercado. É uma massa bem versátil, na verdade. É a mesma massa utilizada para fazer panquecas, para fazer o crepe suíço. Só que a apresentação dele é diferente. Ele é feito em uma chapa, ele é redondo, bem grande. E você pode variar no recheio, fazer um recheio doce, um recheio salgado. É bem interessante. E o custo dessa receita é bem baixo. Então, para aquele pessoal que está sempre em busca de uma renda extra, agora no período de férias, que tem muita gente de fora na cidade, é bem interessante. Porque você pode fazer em casa, pode trabalhar com delivery. Pode fazer também para o pessoal que chega, os parentes. Todo mundo gosta. Quem não gosta de um bom crepe, né? Empreender é um desafio diário, mas é preciso acreditar e seguir. No ramo da gastronomia, a Lopadeiro assegura esse suporte com cursos e maquinários necessários. Não há desculpas para não avançar. Invista! Tem gente que faz em casa, que tem aquela chapa no fogão, que faz na frigideira. Mas a gente tem os equipamentos industriais próprios para isso. A gente tem as máquinas de crepe suíço, de crepe francês, novas e seminovas. E a gente facilita, parcela em todos os cartões. E também tem o nosso crediário, que aí, quem tiver interesse, à vista a gente tem um desconto também, é ótimo. Quem ficar interessado pode entrar em contato com a gente, que além das máquinas, a gente tem as capacitações. Nesse sábado, vai ter uma aula de crepe suíço e o valor dessa aula é 30 reais, a inscrição. Então, quem quiser vir, está super convidado. São vagas limitadas, então é bom entrar em contato antes. E a gente vai ter outros cursos, uma programação maior nesse mês. A oferta do crepe nesta peculiaridade agrada o paladar de consumidores diversos. Por ser versátil, é uma grande aposta na gastronomia.